com você. Obrigado, Renata, uma boa noite a todos, quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês, quando celebramos mais um aniversário ainda desse outro bebezinho, o Instituto Vida, ainda é um bebezinho, não é? O Vida, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, e traremos então algumas reflexões, peçamos a Jesus e aos amigos espirituais que nos inspirem, nos iluminem no aprendizado dessa noite. Lembrando que vocês podem formular perguntas, tá? Dentro do tema, preferencialmente, e ao final a gente vai ter alguns minutos para responder, ou pelo menos tentar responder as perguntas de vocês, ok? Agradeço então aí a todos que estão acompanhando, o Jaime, a Kira, Igor, a Tia Wanda e ao Marcos, que está aí na técnica, eu vou pedir que ele libere os slides para a gente iniciar a apresentação. Vou deixar a gente pequenininho, deixa a gente pequenininho, deixa só os slides, não deixa só os slides, não deixa isso, tá? Aí pelo menos o pessoal consegue ler aqui os slides, se for necessário. Bom, meus amigos, então o nosso tema é por que os espíritas são contra o aborto e quais exceções à regra. A gente tem outra palestra que é por que os espíritas são contra a legalização do aborto. Aí é esse, é outra palestra bem diferente, essa não, é sobre a questão do aborto e será que tem exceções? Quais seriam essas exceções e que a doutrina espírita admite? E a gente vai analisar o caso muitíssimo recente ainda de uma menina de 10 anos que engravidou vítima de uma violência sexual, tá? Então vamos avançar no nosso estudo. Para começar, a gente precisa lembrar, se possível, curta, comente e compartilhe o vídeo e as críticas são sempre muito bem-vindas, mas a gente pede que pelo menos a gentileza de assistir ao vídeo na íntegra antes, tá? Se for uma crítica, deixa para assistir inteiro, aí será muito bem-vindo, prometo que eu vou ler todas as críticas, tá? E aqui vamos apenas propor algumas reflexões, de modo a oferecer mais argumentos para análise do tema, para melhor ajudarmos a todos corações, evitarmos sofrimentos e doenças, indicarmos soluções e tratamentos que a doutrina espírita nos oferece, tá? E a gente tem que analisar que nós tivemos pouquíssimo tempo, então nós temos ainda poucas informações, né? Felizmente hoje aconteceu uma live muito boa, eu vou até colocar lá, chamada Vidas Roubadas, conduzida pela Ivana Reis, que tem muitos elementos lá, conversando com o Jaime também, que é uma especialista em defesa da vida, bem como com o Irapanã Arruda, lá do Instituto Vida, lá de Recife, em Pernambuco, mandar um grande abraço para ele, para toda a equipe. Então a gente ainda está, claro, podem surgir fatos novos, tá? A gente ainda está pegando as informações, muitas vezes, da imprensa, mas também de informações de pessoas que, inclusive, trabalham lá no hospital onde foi realizado lá em Recife, tá? Onde eu não vou falar a palavra que é mais dura, para eu evitar que o YouTube ou o Facebook coloque, mas é aquela violência contra o bebê, tá? Eu vou falar sempre violência contra o bebê e violência contra a menina, né? A mãezinha, tá bom? Então nós temos aqui, nós vamos falar somente sobre aborto intencional, então a gente não vai falar sobre aborto espontâneo, tá? É completamente diferente a abordagem. Vamos fazer, então, análise desse caso, da menina de 10 anos, do hospital no Espírito Santo, será que, por que que ele, ele não fez o procedimento? Verificar como é que foi o procedimento do médico, né? Será que foi adequado? Análise do crime também imputado ao tio, tá? E a visão espírita e as exceções da regra que a gente tem. Além disso, ressaltar que tá tendo alguns equívocos de confrades espíritas, então a gente tomar cuidado também nessa abordagem, sobretudo porque não esperaram nem chegar às informações para emitir um parecer. Às vezes a gente se apressa, não é? E é importante a gente analisar melhor isso e verificar quais são as consequências para a saúde da mãe, consequências espirituais, o que é que o Espiritismo fala sobre legalização do aborto? Será que o Espiritismo fala sobre legalização além de aborto? Fala também, a gente vai verificar aqui hoje e fazer, se houver tempo, análise técnica da legalização, tá? O Jaime falou que a gente ia começar a falar um pouquinho mais cedo, 18h45, Jaime, se você achar que eu posso falar um pouquinho mais, já que a gente vai ter cerca de uma hora de falar, não é? Então, se eu posso me estender um pouquinho, se não puder você me avisa, tá? Não, o Nazareno, Nazareno, pode ficar tranquilo, tá? Nós, hoje é uma noite especial nessa reflexão, então, por favor, complete o seu raciocínio nesse tempo que você preparou. Que bom que a gente tá podendo participar dessa noite tão especial, não é? Bom, pessoal, então, iniciar dizendo que a doutrina espírita, assim como o Cristo, nos ensina o que é acolher as pessoas. Em primeiro lugar, acolher. Consolar, a doutrina é conhecida como o consolador prometido por Jesus. Esclarecer também, então, não só consolar, mas esclarecer, não é? Nos orientando sobre quais os melhores procedimentos a nós, em nossa vida, mas jamais a condenar nossos irmãos. Nós estamos aqui pra condenar ninguém, pelo contrário. Estamos vendo várias vítimas aí, não é? E a gente vai lembrar da frase inesquecível de Jesus, diante da mulher adulta, eu também não te condeno. Vai, mas não tornes a pecar, não é? Então, ele esclarece, não condena, mas ele esclarece que ali era um equívoco, que ela não tornasse a pecar. E ele também vai nos esclarecer que a gente pode cometer erros, mas que o amor, não é? Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, como ele fala pra mulher, considerada pecadora na casa de Simão Fariseu, e ao mesmo tempo, ele tem na primeira epístola de Pedro, a fala que Emmanuel confirma que é o ensinamento de Jesus, amigos, amar intensamente, porque a caridade cobre o multidão de pecados. Então, nós temos, sim, por conta da nossa ignorância, hein, do direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros, não é? Temos sobretudo disso, mas o melhor mesmo é não se equivocar. Então, se alguém mais, além de mim, realizou o aborto nesta vida ou em vidas passadas, recomendo que assista essa palestra. Uma palestra, não é, que a gente recebeu pela inspiração, uma palestra mediúnica, muito bonita, chama Alto Perdão, Felicidade Sem Culpa, tá no YouTube, nesse canal Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, que é o canal que a gente administra, tá, tá bom? Eu, quando adolescente, eu paguei um aborto nesta vida, além de trazer compromissos de aborto de vidas passadas. Então, por favor, aqui não está ninguém que é melhor do que os outros, pelo contrário, também alguém que se equivocou e que tá trabalhando em defesa da vida também, para ajudar a se coadronar melhor diante das leis de Deus. Então, a gente vai ver alguns argumentos dessa live que aconteceu hoje, de manhã, vidas roubadas, tivemos a doutora Ivênia Prado, doutor Jorge Dahrer, a doutora Valéria Pedrosa, acho que é Pedrosa, acho que é Pedrosa, que é psicóloga, a mediação foi da nossa querida Ivana Reis, que mandou um abraço a todos eles, e acrescentar mais outras reflexões que a gente já tinha e acrescentou. Então, primeiro, analisar o crime, nós não vamos esgotar o assunto, tá, nessa palestra, é muito lamentável e condenável o que aconteceu, a questão da violência contra a menina, o estupro de vulneráveis e pedofilia deveriam ser crimes hediondos, inclusive há um projeto de lei nesse sentido, né, defendeu o senador, que é o espírita, que é senador, Eduardo Girão, ele foi inclusive o relator lá no Senado, foi aprovado no Senado, na comissão que ele se encontrava, mas ainda está tramitando esse projeto, que a pedofilia e o estupro de vulneráveis seja considerado um crime hediondo, tá, né, que não merece indulto, graça, aquela coisa toda, não tem prescrição, né. O problema da gravidez na adolescência, a gente tem essa realidade, que até em um vídeo, o Eduardo Girão chamou atenção, e o doutor Jorge Daer também traz mais informações, primeiro, que lá na cidade de São Mateus, lá no Espírito Santo, onde a menina vive, há uma dissertação de mestrado, que demonstra que lá, infelizmente, a gravidez na adolescência é comum, e a grande maioria são vítimas de abuso sexual, a grande maioria, eu não sei, mas um número expressivo, e infelizmente, na região norte do nosso país também, bem como na Índia, também tem sido muito comum a gravidez de adolescentes, de meninas mesmo, para vocês terem uma ideia, no mundo nascem 16 milhões de bebês, de mamães adolescentes, todos os anos, são 16 milhões, todos os anos, olha que coisa, né, destes, um milhão, são filhos de mãezinhas menores de 14 anos, quase como a menina, né, que tem 10 anos. Inclusive, no passado, também, a Elza Rossi, uma trabalhadora muito dedicada lá em Londres, do movimento espírita, ela conta que a avó dela teve o primeiro filho com 11 anos de idade, inclusive no meio do sítio, sem, sem nenhum recurso e somente com o apoio da parteira, com 11 anos de idade, então é muito mais comum e não é de hoje, isso já é, mas as pessoas, inclusive, se uniam mais cedo no passado. E no Brasil, olha essa informação que o Eduardo Girão trouxe hoje, de 2011 a 2014, mais de 4 mil crianças nasceram de mãezinhas de até 12 anos, 12 anos, 4 mil em 3 anos, aí vejam que número expressivo também, segundo o Ministério da Saúde. Então, isso também, esse problema gerou uma comoção nacional, certamente até internacional, e isso vai servir de alerta para a gente verificar que isso tem, é um problema que está invisível, a gente não está verificando com o devido cuidado, que a gente precisa proteger as nossas crianças e, infelizmente, é muito comum que seja dentro da mesma família. Então, é um pai, é um padrasto, é um tio, é um irmão, é um primo, é um avô. A grande maioria da violência sexual são realizadas dentro da própria família, lamentavelmente. Vejam como parece realmente que isso é uma doença do ser masculino, e muitas pessoas têm muita dificuldade nessa área da sexualidade, a gente vai verificar aqui, porque acontece com parentes, que é uma coisa lamentável também. E a legislação no Brasil, ela permite aborço nos casos de risco de morte para a mãe, que é o aborto chamado terapêutico, o estupro, então no caso de estupro também permite, e há uma presunção de estupro para a mulher menor de 14 anos, ou é 12 anos, e após o STF legislar, que não podia, o STF tornou, também legalizou o aborto dos chamados, equivocadamente, de anencefalos, que a gente não vai abordar sobre esse assunto aqui. Então, dentro da legalidade, foi um ato legal, ou seja, o médico que realizou o procedimento, o juiz que decidiu, eles agiram dentro da legalidade, não cabe a nós nenhuma crítica do ponto de vista da legalidade, tá certo? A gente tem, inclusive, que respeitar até a condição evolutiva de cada um, claro, isso quer ser mais jamais como algumas pessoas foram para a frente do hospital para chamar de assassino o médico, né? E isso é lamentável, né? Felizmente, não chamaram a menina, e nem ela tomou conhecimento, pelo que eu sei, não chamaram a menina, nem ninguém mais, ninguém de assassino, mas o médico, que também é um grande equívoco, tá? Não devemos proceder assim, né? Então, somos contrários à exposição da menina, ela foi exposta indevidamente nas redes sociais, o nome, o local do hospital, né? Isso realmente é lamentável, a pessoa irá responder, a ministra Damares Alves acionou até a Polícia Federal para investigar essa questão do vazamento desses dados, da criança também, então, para coibir realmente esse tipo de coisa, a gente não pode mais admitir isso, né? Somos contrários à violência, então, parece que houve violência, inclusive, até entre os grupos de manifestantes, porque havia dois grupos antagônicos, parece que tentaram arrombar a porta, entrar à força, então, pelo menos, as notícias que a gente tem na imprensa são essas, infelizmente, pessoal, a nossa imprensa é praticamente toda pró-legalização do aborto, então, a gente tem que fazer um filtro nessas informações, tá? Verificar realmente com pessoas, com médicos, com especialistas que acompanharam o caso, pra a gente ter um abasamento melhor, tá? Então, foi correto a retirada das publicações, o juiz que determinou isso agiu corretamente, as publicações nas redes sociais, e o movimento provido, a gente precisa lembrar, que também não é contra só o aborto, pelo contrário, o movimento provido acolhe e auxilia as mãezinhas, não é? Condando, às vezes, moradia, alimentação, enxovais, faz todo, às vezes, acompanhamento psicológico e etc. O Instituto Vida, infelizmente, ainda não tem, não é, Jaime? Ainda não tem, mas várias instituições, como o Santos Inocentes e várias outras, inclusive, aqui em Brasília, tem, lá em Itaguatinga, a Sociedade Espírita Alta de Sousa, que acolhe mãezinhas que foram ameaçadas, que foram de colocar pra fora de casa, de o parceiro não aceitar, e elas são acolhidas com moradia, com comida, com tudo, para que elas possam ter os seus bebezinhos, não é? Então, nesse caso da menina de 10 anos, olha, ela apenas tinha 10 anos de idade, era realmente uma menina, ela mora com a avó, não é? Que é vendedora ambulante, então, acho que por isso que a avó estava ausente, muitas vezes, e facilitou, isso facilitou o processo da violência sexual, e havia já quatro anos, que ela já vinha sofrendo isso, e, olha, ela foi ameaçada e chantageada, porque o tio ameaçava matar o avô, caso ela contasse. Então, olha o sofrimento que essa menina passou, realmente uma situação muito lamentável, dramática mesmo. E ela deve ter traumas psicológicos, porque foi uma lesão continuada há quatro anos, com ameaças, e tudo isso influencia no trauma, o que é o tempo, a duração, a forma de que é feito, e por quem. Se é uma pessoa representativa, do ponto de vista afetivo, então é mais grave ainda. Não estamos contra a menina, mas em sua defesa, vou deixar isso muito claro, e ela talvez não tenha nem consciência perfeita do que é uma gravidez, não saiba nem direitinho o que é uma gravidez, porque não tem maturidade, então ela não tem culpa, pois não tem consciência perfeita do ato. Porque a lei de Deus está escrita na consciência, e me parece que ela não tem a consciência perfeita do ato. Então, infelizmente, a gente tem que lembrar de um detalhe também, pessoal, que o aborto não faz voltar ao tempo. Ele não apaga o trauma da violência. A violência já ocorreu, já aconteceu, já existe o trauma. Ele não nos desengravida, se fosse assim, não, rapaz, olha, voltou no passado, o aborto vai, vamos voltar no passado. Ótimo, mas a gente não consegue. E a violência sexual é um trauma, concordam? É um trauma. Agora, a gente praticar a violência contra o bebê é um segundo trauma. Então, além de ter o trauma da violência sexual, tem a violência contra o bebê, a morte do bebezinho. Então, vejam, são dois traumas que a menina agora tem, e não mais só um. Então, até no caso de aborto espontâneo, para você ter uma ideia, ficam traumas. Claro que a pessoa se cura rapidamente, diferentemente do aborto intencional, mas é tão doloroso a questão do aborto que, mesmo quando é espontâneo, quando não teve intenção, a pessoa sofre. E a imprensa disse que ela não queria gravidez, que a menina dizia que não queria gravidez. Será que alguém a influenciou? A gente não sabe, né? Não tem essa informação. E o bebê estava com 22 semanas e 4 dias, ou seja, 23 semanas, praticamente 6 meses, e já estava com 537 gramas de peso. Já era um bebezinho grande. Não era mais um bebezinho no início. Então, tudo isso gera mais trauma para a menina, porque ela já estava vivendo ali a questão dos hormônios, do instinto maternal. Ela já estava ali, e ela vai viver agora o período de puerpério. Então, ela vai ficar vários dias ainda sofrendo as consequências da grande mudança do corpo por conta dessa gravidez. Então, tecnicamente, do ponto de vista médico, não é nem mais abortamento, não é chamado mais assim, mais interrupção da gravidez. E tem uma nota técnica do Ministério da Saúde que só permite o aborto legal até 22 semanas, ou seja, mesmo que seja em caso de estupro, a nota técnica diz que ela deve ser feita até 22 semanas depois disso, não. Por isso, até que teve autorização judicial. Então, parece que lá no Espírito Santo eles agiram de maneira correta. Eu não sei os detalhes, tá? Nem sei quando foi antes ou depois da decisão judicial. E com seis meses, então, os hormônios já estão muito presentes, o aborto aumentou esse trauma, e o bebezinho, pessoal, ele é inocente do estupro, ele não teve culpa. Por que que ele vai ser penalizado? Por que que ele vai ser condenado à morte? A maior pena que existe, não é? De algo que ele não teve absolutamente nenhuma culpa. E muitas vezes a mãezinha, ela aborta por medo do rechaço social, da crítica, da rejeição da família. Então, jamais critiquemos as grávidas, mesmo aquelas muito jovens, porque a gente está forçando-as a retirar a vida do bebê. Então, normalmente as mulheres são obrigadas, são constrangidas também a realizar o aborto, seja pelo parceiro, seja pela família, seja pela condição do nosso mundo, que é extremamente materialista, que é extremamente consumista, que só pensa em ganhar dinheiro, e tudo isso é importante, a realização profissional, etc. Mas a gente acaba sendo mobilizado por todo esse ambiente, todo esse meio, e os homens também abortam. Então, a mulher não aborta sozinha. Quantos homens, então, é que são os verdadeiros responsáveis pelo aborto? A mulher está fragilizada, está com medo, está insegura, tudo é uma novidade muito grande, ela se preocupa muito com o seu futuro, tem todo um sonho de criança, de como é que seria o seu futuro, ver aquele sonho desabar por água abaixo. Então, a gente tem que ter muita misericórdia com todos os nossos irmãos, não é? E lembrar o detalhe, olha uma coisa que muitos espíritas se equivocaram, porque eles confundiram risco de morte com gravidez de risco. Na verdade, pelas informações que a gente tem, o doutor médico, o médico Jorge Dyer confirmou isso, não havia risco de morte, era uma gravidez de risco, porque ela era extremamente jovem, mas não havia risco de morte. Ela estava, como é comum, desenvolver uma diabetes gestacional mais controlável, e isso não é um motivo de risco de morte, a diabetes gestacional. É diferente de uma eclâmpsia, não é? De uma eclâmpsia com convulsão, que aí você tem que fazer algum tipo de procedimento. Qual o procedimento? Não é abortar. O procedimento é você antecipar o parto, fazer um parto prematuro, e aí você vai salvar a vida do bebê. Dava para salvar a vida do bebê? Ou pelo menos dar a chance a ele, a oportunidade a ele. É ela, parece, já me parece que está confirmando aí que o sexo é feminino da bebezinha, não é? Então, ela não tinha hipertensão, não tinha pressão alta, que é o grande risco de morte, da mortalidade materna, não é um aborto, não. O grande risco é a hipertensão, não é? Inclusive, minha esposa tem, ela teve uma pré-eclâmpsia, a gente ficava com muito medo durante o parto do Andrezinho. Então, melhor, se a criança, é melhor deixar ela morrer, porque as chances são baixas de sobrevivência com essa idade gestacional, mas é melhor do que matar, não é? É melhor do que matar. Então, vamos lá. Então, com 20, a partir de 21 semanas, já há viabilidade fetal. Desculpa, eu estava digitando esses slides hoje. 21 semanas, tem crianças que nascem já com 21 semanas, essa estava com 24 praticamente. Se esperasse mais um pouquinho, então, tinha um parto prematuro muito seguro. A criança ir para a UTI neonatal iria sobreviver, com muitas chances, não é? Agora, teria chances baixas, mas com possibilidade, sim. E cuidado, porque os confrudes instituições, espíritas, devem aprofundar o conhecimento do fato e da doutrina antes de se pronunciar. Então, a gente desce com essa cautela antes de emitir um parecer, porque quando a gente coloca só a opinião da doutrina, está correto. Mas será que aquela opinião da doutrina se adequa a esse fato? E parece que não, porque não havia risco de morte para a mãe. É uma gravidez de... Quando é gravidez de risco, tem riscos para a mãe e para o bebê, mas uma coisa é risco de morte, que é diferente, tá? Até gravidez de gêmeos é gravidez de risco. Aí é uma coisa absolutamente natural. E a gente não vê, e a gente precisa saber disso, eu preciso orientar as pessoas que o Estatuto da Criança e do Adolescente desde 2017, essa lei 3059, a mãe não é obrigada a ficar com a criança, não é? Então, o artigo 19A, ela não precisa jogar na lata de lixo, não precisa jogar no lago, no meio da lagoa, não precisa matar o bebê. Ela pode o quê? Imediatamente doar a criança, ela não precisa nem ver o bebê, não precisa amamentar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse mesmo artigo aí, ele preserva o sigilo, é feito completamente em sigilo, essa doação, garante até assistência psicológica para a mãezinha, só vai consultar a família se ela for menor de 18 anos, para ver se alguém da família quer ficar com o bebezinho, não é? Por que as chamadas feministas radicais, porque eu sou feminista, eu não sou feminista radical dessa quarta onda de feminismo que é a favor do aborto, eu sou feminista, mas não a favor do aborto. Então vejam que, por que que isso não é divulgado? É porque normalmente essas propagandistas de pró-legalização, elas são financiadas, recebem recursos de instituições para promover a legalização do aborto. Então esse aqui é o problema, tá? Por que que muitas pessoas não sabem disso? Se soubessem, não estaria fazendo, né? Como a gente vê. Então vamos divulgar isso, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como é que foi esse chamado procedimentos, entre aspas, né? Que a gente usa palavras eufemismos para aliviar a situação. Bom, foi uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebezinho, através do ventre da menina. Então, não foi uma antecipação do parto, foi o que foi? Foi uma... Matou-se o bebezinho e depois uma medicação para que a menina expulsasse o bebê. Então ela sentiu as contrações. Não é uma coisa agradável. Certamente não foi. Foi traumático. Ela não fez uma cesariana e tirou o bebê. Não, não foi isso que aconteceu. Então, matou-se o bebezinho ainda no ventre da menina. E os médicos dizem que esse procedimento teve mais risco para a vida da menina do que um parto. Um parto seria muito mais seguro para a menina. Então, se a gente quer o bem da menina, até nesse ponto a gente tinha que defender o parto e não um parto prematuro se havia algum risco e a gente não sabe todos os detalhes. Mas pelo que a gente sabe de médicos do hospital lá de Recife falaram que não havia risco de morte. E aí tem estudos sobre dor fetal mostrando que o bebezinho sofre. Se discute quando é que é a partir de quando, mas tem estudos de até de 12 semanas o bebezinho já sofre. É tanto que em muitos países estão advogando aplicar anestesia. Alguns estados americanos aplicam anestesia antes de praticar essa violência contra o bebê. Mas só porque vai anestesiar agora pudemos fazê-lo? Não, claro que não. Olha lá, então se fosse necessário uma indução ao parto seria correta, não mataria o bebê antes. E o que a gente deveria ter feito com a bebezinha? Ela deveria ter sido muito bem acolhida, amparada, orientada, esclarecida. Ela deveria saber que teria anestesia, que teria todo o apoio, o amparo, que poderia ter sequelas caso realmente fosse realizado o aborto, orientá-la e a sua responsável, não é? Que é a avó que ela vive desde recém-nascida com a avó, e que ela não precisaria ficar com o bebê, que ela não precisaria ficar com o bebê, e que poderia ter proporcionado uma imensa alegria a um casal que deseja muito ter filhos, como a gente queria aqui, não conseguia, a minha esposa já demorou vários anos tentando. Felizmente a gente foi lá para o Instituto Vida, começou a trabalhar no bem, ajudar o Movimento Brasil Sem Aborto, ajudar as crianças órfãs na África, as crianças do Lazinho Chico Xavier, um mês que a gente entrou no Instituto Vida para ser voluntário lá, com um mês de voluntariado, olha como como foi o suficiente. Então eu digo para o pessoal, quem vai para o Instituto Vida engravida, então quer engravidar, vai lá para o Instituto Vida. Não é que vai todo mundo engravidar, mas quem está precisando, vai para lá, vamos ajudar o Instituto Vida, que é uma casa espírita pequenininha, maravilhosa, com amigos muito queridos e dedicados. E há pesquisas que demonstram que levar a gestação até o final é vida câncer de mama, porque quando o seio vai então se desenvolvendo para produzir o leite, aquela transformação das células é a melhor proteção contra o câncer de mama que existe. Tem médicos recomendando que a mãe engravide, tenha filhos para evitar câncer de mama. Olha que coisa maravilhosa, porque é a programação biológica, a mulher é feita para isso, para engravidar, para ter filhos, não é? É da natureza, é da nossa própria biologia. E a questão da conduta médica? Bom, a gente precisa lembrar que o médico responsável, pelo menos era, eu não sei se ainda é, vice-presidente da FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e ele é ativista pró-legalização, tanto que eu participei de uma audiência pública com ele, e ele falou depois de mim, inclusive, tem inclusive no YouTube essa fala. Então, ele não é somente um médico, ele é também um ativista, tá? E aí, será que não tem interesses, objetivos, exclusos por trás dessa questão toda? Será que também o movimento pró-legalização não está fazendo disso um alarde muito grande também? Uma comoção ainda maior, não é? Que a gente acaba até correndo risco de expor a menina e a seus familiares, porque, porque quer forçar a legalização dessa prática no Brasil? Então, a gente precisa estar atento, verificar se não é isso que tem por trás, tá? Então, a questão também do acusado, não é? Tudo indica que é ele, né? Mas, claro que tem que esperar ter realmente aí a confirmação da investigação policial, etc. Ele é um tio, tem 33 anos, então não é um adolescente, não é uma pessoa que já sabe o que faz, que já tem consciência dos seus atos, é diferente de um adolescente infrator, um jovem infrator que não tem nem responsabilidade, direito, que a gente só vai saber o que é personalidade por volta dos 21 a 23 anos de idade, defende a psicologia, não é? Ele se entregou, então, coisa muito boa, ele confessou o crime também muito boa, isso pode ser até que ele esteja arrependido realmente do caso, para não ser os detalhes. E será que isso não é algum tipo de doença, pessoal? Como acontece com muitos homens, não é? E eu fico impressionado como é que um homem tem desejo sexual violentando alguém. Às vezes pega uma mulher desconhecida na rua, com arma, bate, a mulher está sangrando, com a faca, num lugar ermo, perigoso, e a pessoa ainda tem desejo sexual de praticar aquilo. Eu acho que uma pessoa dessa não é normal. A gente com tudo programadinho, tudo direitinho, às vezes dá umas falhadas, não é, pessoal? Então, assim, vejam, será que não é uma doença mental? Será que não é realmente um problema grave do psiquismo? Eu acho que essas pessoas têm que ter uma investigação melhor para saber. E ele teve preso sete anos, 2011 a 2018, por tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo. Então, ele era traficante, é traficante, só que cumpriu sua pena. Estava em regime de semiaberto, eu acho, o caso dele. E será que ele não seria também um dependente químico, como é comum os traficantes serem? E quantos crimes não ocorrem sob o efeito de drogas, furto, violência familiar, acidentes, etc., inclusive o estupro? E sob o efeito do álcool, que é a droga que mais mata é o álcool? Então, a gente tem que ser muito cauteloso com essa questão, não legalizar as drogas, como está, tem um movimento agora, tem inclusive um projeto de lei agora tramitando para legalizar a maconha no Brasil, não vale a pena, quer saber mais sobre esse assunto? A gente tem uma playlist de vários vídeos só sobre esse assunto, procura no YouTube no meu canal, tá? De vários especialistas. E será que não haveria também uma obsessão espiritual? Será que esses espíritos não queriam, os inimigos dele não queriam destruir a sua vida? Porque a vida dele foi destruída, pessoal. Tudo bem que ele é culpado, ele é condenável, mas a vida dele foi destruída. Eu não queria estar no lugar dele. Imagine se fosse o nosso filho esse rapaz. e ele irá responder pelos seus atos, tanto aqui, vai cumprir sua pena, como vai também responder no mundo espiritual, porque a lei divina é perfeita. E ele poderá sofrer violência ou morte no presídio, como é comum, tanto que ele vai até para um presídio especial, uma ala especial, pelo menos, porque é comum o estuprador ser violentado nos presídios e ser assassinado lá dentro também. então a situação dele realmente é uma situação também do mesmo modo que a gente está contra o ato que é abominável, então ele tem que ser preso, tem que cumprir isso, pagar pelos seus equívocos, sim, mas ao mesmo tempo é uma pessoa digna também de compaixão agora, porque ele vai sofrer, já está sofrendo muito. Então a gente precisa lembrar que se a gente, e ao mesmo tempo, felizmente, a gravidez foi que denunciou e interrompeu o abuso, a gravidez foi uma coisa ruim, mas vejam que se não tivesse acontecido a gravidez, a menina estaria até hoje sendo violentada, não é verdade? Então foi uma coisa positiva por esse lado, porque evitou, acabou, acabou a confusão, acabou a violência, e a gente lembrar no Evangelho Segundo Espiritismo tem uma mensagem que é muito importante, muito bonita, chamada caridade para com os criminosos, a gente se colocar no lugar deles, ainda mais com a responsabilidade pelo conhecimento espírita que a gente tem, então a gente ter, sempre, leiam essa mensagem, está lá, acho que é a moral prós como a si mesmo, o capítulo lá do Evangelho Segundo Espiritismo, e além da violência que existe nos presídios, que a gente já comentou. Então, argumentos científicos, se você quiser argumentos científicos sobre aborto, procure as palestras da doutora Marlene Nobre, da doutora Ivênia Prada, do doutor Desi Andoli, tem muitos argumentos maravilhosos aí, para falar dos argumentos científicos, tem até o livro O Clamor da Vida, da doutora Marlene, a AMI, a Sociedade Médica Espírita do Brasil, tem duas edições da revista Saúde e Espiritualidade em Favor da Vida, a questão dos anencefalos também, a gente sabe que não é por acaso que um bebezinho nasce como anencefalo, muitos deles, não é, são suicidas, desesperados por alívio e fim dos seus sofrimentos, e por isso pedem para reencarnar e tem aquela oportunidade e a gente ceifa antes da hora a vida daquele bebezinho, então a gente ter, né, gerando sequelas para a mãezinha também, tá, a própria Marcela de Jesus lá, que era considerada anencefalo, que é uma palavra equivocada, porque não existe anencefalo, existe microcéfalo, acrocéfalo, mas não anencefalo propriamente, ela morreu por pneumonia, depois de três anos não foi por conta disso, então tem essa palestra porque os espíritos são contra a legalização dessa prática e a gente lembra que a gente está aqui para respeitar, fazer o bem, não é, muitos homens também abortam, muitas pessoas que estão defendendo a legalização estão sendo vítimas das falácias, das liberdades divulgadas pelas instituições internacionais para a legalização que financiam ONGs e pessoas e quase todas as pesquisas realizadas, quem é que tem dinheiro para fazer isso? É um movimento que recebe dinheiro para isso, e como já é legalizado em vários chamados países civilizados, é o que chega para cá, porque a nossa imprensa ela copia e cola o que vem de fora, inclusive muitos médicos, infelizmente, então não vamos tratar aqui de questão político-partidária, mas lembrar que o aborto faz mal para a mulher, então aumenta vários problemas orgânicos, psicológicos e psiquiátricos, como pode gerar hemorragias, o aborto, inclusive seguro numa clínica legalizada nos Estados Unidos, vocês lembram do filme Blood Money, Aborto é Dinheiro de Sangue? Não, ela não tem cenas de abortos, não, mas mostra como a indústria que tem, como eles mascaram os atestados de óbito para não dizer que foi a morte por aborto, mas mulheres morrem por aborto também, mesmo nos Estados Unidos, então pode provocar hemorragias, perfuração do útero, infecção, a sepsis, que é a infecção generalizada e a própria morte, diz um dos livros mais famosos de Williams e Hoffman, tem pesquisas que demonstram também que sugerem que aumenta o câncer de mama, de útero, de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de Hoffman, complicações tardias, frigidez, a mulher perdeu o desejo sexual e a esterilidade, a infertilidade, olha que coisa complicada, então já falamos aqui do câncer de mama e consequências psicológicas, vai ter a síndrome pós-aborto, tem até um estudo sobre esse assunto, vai gerar uma queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, gerando problemas psiquiátricos como ansiedade generalizada, neurose diversa, síndrome do pânico, depressão, dependência química, alcoolismo e suicídio, até o suicídio provocado pelo aborto, está lá no Bridge Journal of Psychiatry, a pesquisadora Colme, em 2011, olha lá, aumenta 34% a ansiedade, 37% a depressão, 110% o abuso de álcool, de maconha, de comportamento suicídio em 155%, e todos esses juntos em 81% de aumento, é um número. Então, lembrar que a mulher normalmente não tem o direito de escolha, tem estudos mostrando que 80% dos casos a mulher é influenciada ou obrigada a fazer o aborto, ou seja, ela não é livre para decidir, isso é importante a gente saber. E depois que a criança nasce, a família passa a adorar, especialmente a mãezinha, em verdade, ela tem o direito de escolha, meu corpo, minhas regras, concorda, o seu corpo tem, mas o bebê é outro corpo, outro DNA, completamente diferente, não é? Em verdade, ela pode querer escolher engravidar ou não, há dezenas de métodos contraceptivos, você pode escolher, não é obrigada a engravidar, mas depois que engravidou, tem que arcar com a responsabilidade, temos que ser responsáveis pelos nossos atos, não é? E cadê o pai? Ele tem direito ao filho? Por que não responsabilizá-los, inclusive, que não é a mente, quando é violência sexual, não é? E se legalizarem, olha o que vai acontecer, vão oprimir mais ainda as mulheres, obrigando-os a abortar, que vão dizer, não, tá aí, é legalizado, vai lá no SUS, é gratuito, gratuito é trecho, que alguém vai pagar, nós iremos pagar a conta, infelizmente. Então, vamos ver aqui rapidamente a visão espírita sobre o aborto, olha lá, então, Livros dos Espíritos, o primeiro de todos os direitos é o de viver, então, é importante lembrar disso, ninguém pode atentar contra a vida de seus semelhantes, e em que momento a alma se une ao corpo, essa é uma pergunta fundamental, sobretudo para a questão da pílula de seguinte, a gente vai ver aqui, a união começa na concepção, na fertilização, e se completa no momento do nascimento, então, desde o instante da concepção, já há uma vida, já tem um espírito ligado ali, tá? A concepção é quando junta o espermatozóide do homem com o óvulozinho da mulher. E olha essa foto aqui, filmaram uma concepção e disse que aconteceu um clarão de luz na hora da fertilização. Será que não é lindo isso? E aí a gente lembra de Jesus falando, vós sois a luz do mundo, não é? Muito interessante esse registro aí também. E lá na 357, Kardec pergunta, quais são? Para o espírito, não é para a mãe, não é nem para os médicos, as consequências do aborto, é uma existência nula e ele terá de recomeçar. E aí Kardec pergunta se é um crime, qualquer seja a época da concepção, tá? Então, da gestação, será que é um crime? Porque tem espíritas dizendo, não, é só um delitozinho, a mulher não devia responder como um crime, não, é só uma advertência, pessoal, não é isso que está lá, olha o que está escrito lá. Os espíritos falam, Kardec pergunta, eles confirmam, há crime, toda vez que transgrediza a lei de Deus, uma mãe ou qualquer outra pessoa, cometerá crime, sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo a alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, vejam como é interessante, aqui vamos ter uma exceção à questão do aborto, quando é que tem uma exceção? Bom, 359, de O Livro dos Espíritos, no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe, chamado aborto terapêutico, resposta, é preferível sacrificar o ser que ainda não existe, que não nasceu, a sacrificar o que já nasceu. Então, vejam que é diferente. Tá? Agora, isso na época de Kardec, pessoal, hoje isso está valendo? Tá, essa regra está valendo. agora, quão raro é precisar matar o bebezinho para salvar a mãe? É muito mais raro hoje, com o avanço da tecnologia, com o TI neonatal, com tantos remédios, para amadurecer o pulmãozinho do bebê, tudo, é muitíssimo raro isso acontecer. A gente precisar, né, sacrificar o bebê para salvar a mãe. Então, a gente precisa lembrar disso, que essa é uma regra, sim, que vai ser uma exceção da exceção na vida real, hoje em dia. Tá? Lembrar disso. E tem outra exceção? Tem. A gente poderia trazer aqui uma outra exceção. Por exemplo, quando um aborto fosse forçado, fosse obrigado, a mulher fosse forçada a abortar, aí a gente também é contra esse tipo de coisa. Então, o livro dos Espíritos tem especificamente essa exceção, mas pelo estudo da doutrina, pelo próprio livro dos Espíritos, que diz o respeito ao livre-arbítrio, aí sim, a gente vai dizer que vejam que os bons Espíritos, eles nos influenciam para o bem. Os maus Espíritos nos influenciam para o mal. A gente pode e deve influenciar a pessoa para o bem. Sempre. Dizer que respeito ao livre-arbítrio não é lavar as mãos que nem fez Pilatos, não. É assumir, se colocar para ajudar, esclarecer a pessoa, se colocar para colaborar também, para dar um apoio, para evitar essa prática. Agora, não é ser conivente com o erro, com o crime, não. A gente não vai ser conivente com o crime. Essa é a postura realmente de Pilatos. Então, a gente lembrar que também a gente não pode obrigar uma pessoa a praticar isso. Aí sim. E aí, se um aborto forçado, a gente é contra também. Os Espíritos, quando você vê a série André Luiz e outras, a gente vai ver aquela série A Vida no Mundo Espiritual, os Espíritos bons acompanhando o novo aborto, fazendo tudo para amparar a mãezinha. Mas se ela quis fazer, a gente vai respeitar. a gente vai respeitar. E vamos ajudar, vamos amparar ao bebezinho, aquele espírito, que vai ficar, sai de lá muito sofrido e também a mãezinha, tá? Vamos voltar aqui para os nossos slides, então. De vez em quando é bom aparecer que não fica só os slides. Ah, eu coloquei o slide errado aqui. Deixa eu share a screen. voltar para cá. Pronto. Então, tem lá, no 3, 5, 9, a exceção, tá? E a segunda do entendimento, né, doutrinário, a gente pode falar também. E será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? A gente tem que tratar do mesmo jeito, tanto que eu defendo que espírita não é para falar de chamar de feto, de embrião, não é chamar de criança, de bebê, porque é assim que ele não chama. como a gente vai ver aqui, tá? Não dá uma chamada. Tudo bem que se você for médico e estiver falando para uma plateia de médicos, aí você fala embrião, feto, não sei o quê, mas a palavra correta, se você está falando dentro do movimento espírita, é beber, porque ele fala que a gente não deve tratar leve e leve na mente o que a gente deve respeitar, diz a questão 360. Então, leiam livros espíritas, é muito tranquilo a gente entender sobre esse assunto. E olha o que que diz aqui, também sobre as consequências espirituais, olha aqui o aborto provocado, que eu vou chamar agora de infanticídio, ou então de violência para bebê. André Luiz está conversando com o Silas, que é um mentor espiritual muito elevado, sobre o caso de uma moça que está praticando um aborto. E ele pergunta, falta grave? Será melhor dizer doloroso crime, olha como é que os espíritos chamam, não chama de delitozinho, não, doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove, o que vem a conestar, ou seja, se conivente, com semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, no chacra, das chacras básicos, predispõe-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam. Aqui são apenas algumas, tá pessoal? Tem mais nas obras espíritas. A metrite, que é uma inflamação uterina. O vaginismo, que é uma afecção que torna o ato sexual doloroso ou impossibilita. Lembram lá da frigidez? A metralgia, são dores no útero, a mulher vai ficar tendo dores depois. O infarto uterino, ou seja, a necrose pós-isquêmica dos vasos sanguíneos e até a tumoração cancerosa, o câncer. Os espíritos estão dizendo que o aborto provocado produz câncer. É um aborto intencional. Flagelos, esses com os quais muitas vezes desencarna. Então, não só provoca essas enfermidades, mas a mulher pode morrer por conta dessas enfermidades. muitas vezes, ele está dizendo, não é eventualmente não, muitas vezes ela desencarna. Chegando, às vezes não imediatamente, ela vai desencarnar com uma certa idade, mas chegando no além para responder perante a divina pelo crime praticado. É então que reconhece e reiviva no mundo espiritual, mas doente e infeliz porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, pelo meio do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitárias. Então, está lá. No livro também, Missionários da Luz, fala sobre a infertilidade. No livro Evolução em Dois Mundos, tem um bocado de doença lá com nomes diferentes que eu nem fui pesquisar ainda porque é do tempo aqui hoje, mas tem muito mais, tá? Agora, lá no livro Vida e Sexo, fala também da bênção que receberam os filhos em vez de abortá-los. Que a gente programou no mundo espiritual, nós planificamos a formação da família antes do renascer, antes da gente nascer. porque existe a escolha das provas. A gente programa a nossa reencarnação. Essa é a regra. Há pequenas, há poucas exceções. Não é? Então, a gente promete para esses espíritos a quem a gente prejudicou, socorro e oportunidade, criamos projetos, fazemos sugestões, providências, e fazemos votos, promessas respeitáveis, insalutárias, saudáveis, compromissos, que terminarão em bênçãos substanciais, bênçãos muito grandes para todo o grupo de corações a que se nos vinculou a existência. Mas quando a gente chega na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia a pretexto de guardar o próprio conforto. E não lhe podemos prever as reações negativas. Então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, a gente ia se reconciliar com o inimigo, as custas, as nossas promessas de compreensão e auxílio fazem-se hoje, e isso ocorre, bastas, muitas vezes, em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados, que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedome que arregula-nos e fundem mais sofrimento e aflição que se tivessem conosco, se tivessem nascido em plena evicência física, mesmo que viesse na condição de filho difícil, filho problemático, levando-nos a ter um pouco mais de trabalho e inquietação. Então, admitamos, seja o suficiente breve meditação em torno do aborto relituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores, um dos grandes produtores de quê? De doenças, de moléstias, de etiologia, de causa obscura e das obsessões catalogadas na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões, levando-nos a transtornos mentais e a consequência. Então, está lá no Vida e Céu. Tem muito mais livros para falar desse assunto, tá, pessoal? Então, a gente vai esclarecer a causa do sofrimento que a gente tem como combater a causa. Então, vejam essas obras também, Religião dos Espíritos, Sem Reação, Evolução dos Mudos, e o mais importante é Missionários da Luz, que vai abordar esse tema mais complexidade. Tem esse libretozinho da FEB, muito interessante, chamado Respeito à Vida, Aborto Não, pode fazer download do site da Federação Espírita Brasileira, e o livro mais completo, mas está faltando nele, é Missionários da Luz, ou é no no aquele pequenininho, o que dizem os espíritos sobre o aborto, tá? Esse é o mais completo, vale a pena conferir, tem ele, inclusive, na Amazon, se você preferir ele em meio digital, tem ele lá, eu tenho ele em meio digital também, tá? Também tem essa outra revelação aqui do livro Ação e Reação, que eu não vou ler para vocês, porque hoje o tempo já está curtinho, mas vai falar de como é que a mulher vai se recuperar do Augusto, e a revelação é muito dura, pessoal, muitíssimo dura, tá? Chequem lá essa obra Ação e Reação, no capítulo 15, tá? Então, se a gente está, onde é que será melhor sofrer? Aqui na Terra, com uma criança, que poderá ser nossa alegria, nosso trabalho, no bem, resgate, auxílio na velhice, vai nos amparar na velhice, quantas mulheres ficam sozinhas, depois que praticam esse ato infeliz, o companheiro a abandona, normalmente se separa, e depois, o que acontece? Ela vai se ver sozinha na velhice, não tem ninguém, não tem alegria de viver, não tem alguém, um arrimo de família, quantos desses filhos são arrimos de família? Então, ou aqui com doença e obsessões e sofrer ainda no mundo espiritual e ainda na próxima reencarnação, não é muito melhor gestar a criança? é muito melhor, é muito, nem que seja para doar, nem que seja para doar, não é? E onde será melhor sofrer? Vejam, nessa questão 965, Kardec pergunta se tem alguma coisa de material, as penas e gozo, as alegrias da alma depois da morte, as penas também, olha lá, não podem ser materiais, dilo bom senso, pois a alma não é matéria, nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são mil vezes mais vivos, mil vezes mais intensos do que os sofrimentos e as alegrias que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não nem bota as sensações, então, olha que coisa importante, então, onde é que tem sofrimento, o pessoal não tem mais sofrimento, é no mundo espiritual, não é aqui, não é muito melhor evitar esse sofrimento, então, vamos reconciliar as pessoas, amparar, para que elas não cometam essa prática, não é? 313 confirma isso também, e porque os espíritos querem tanto nascer ao ponto de se revoltarem enquanto são abortados, aí eles se revoltam, muitas vezes, não é? E qual será a caridade que cobre esse pecado e resolve melhor o problema? Pessoal, a melhor que eu conheço para resolver esse problema é o esquecimento do passado, que é proporcionado pela reencarnação, então, se aquela pessoa que a gente abortou, ela puder renascer como nosso filho biológico, melhor coisa que tem, melhor maneira de liquidar assim, 100% com mérito, com louvor, e ainda sobrar crédito, ter filhos biológicos, mas não pode, adonde, ah, na verdade, mas meu marido não quer, então, apadrinha as crianças, ajude, ajude o Movimento Brasil Sem Aborto, ajude financeiramente, colabore com o Instituto Vida, com os santos inocentes, vamos ajudar, a gente tem que reparar o nosso erro, não é? Olha lá, o Divaldo, ele tem 672 filhos adotivos, ele não é bobo, o Divaldo não é bobo, o que ele vai fazer? Cuidar de criança, orientando esses espíritos para o bem, já que ele não teve filhos biológicos, não é? Então, agora no caso de estupro, como é que é no caso de estupro? Bom, regra geral, pessoal, eu não ouvi, regra geral, a imensa maioria de nós não aceitamos a programação reencarnatória, ou seja, o principal gênero de provas que enfrentaremos aqui na Terra, como diz o item escolha das provas, questão 252, seguintes, será que não havia, a gente não havia até aceitado passar por essa prova lamentável, dificídua, traumática, mas quantos de nós, homens e mulheres, já fomos homens em outras vidas, porque o espírito pode mudar de sexo, quantos, quanta violência sexual a gente não fez no passado, pessoal, nas guerras, a gente invadia cidades, saqueávamos as joias, o dinheiro, o tesouro, as terras, violentávamos as mulheres, vendíamos as crianças como escravos, será que a mulher que sofre essa violência, não diz que seja uma regra absoluta, mas será que não é a lei de causa e efeito, ela colhendo o que ela também já fez no passado? A gente tem que refletir nisso, se Deus é justo, se Deus é perfeito, na Terra, há injustos, sim, há pessoas injustas, mas há rigor mesmo, diante da lei divina, não existem injustiçados, ensina o professor José Raul Teixeira, então a gente tem que ter essa também, analisar esse outro ponto, não é? E um percentual mínimo de mulheres engravidam após violência sexual, não é? O mínimo, não são todas, pelo contrário, será que foi por acaso que exatamente naquele dia, porque a mulher só fica alguns poucos dias por mês, no ciclo, que ela fica fértil, será que ela ser violentada, eu não estou falando do caso da menina, não é? Que era repetidamente, mas uma mulher que é violentada na rua, exatamente naquele dia, naquela hora que ela está ovulando, o rapaz vem, o doente, e vem a violentar? Será que é por acaso que foi exatamente naquele dia? A gente tem que refletir, será que não é um espírito que precisava muito renascer, ia ser uma grande fonte de alegrias para aquela mãezinha, ia ser uma evitar muitas quedas morais, talvez que ela fosse passar se continuasse solteira? Então, tudo isso, a gente tem que verificar o que é que tem por trás, Deus só permite o mal, que a gente colhe o mal que a gente semeou, digamos melhor, porque sabe que dali vai nascer um bem maior, não é? Então, tem a orientação lá nesta obra, falando sobre esse assunto, dizer que se ela puder estimular a adoção da criança, ao invés de prometer a sua morte legal, ela inclusive vai ter mais conforto psicológico também para a mãe, não é? O direito à vida, ela vai ter mais importante direito à vida do que o conforto psicológico, e o espiritismo vai, nós vamos levar, estimular a pessoa a levar adiante a gravidez, olha o que é que diz o livro, e até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá possivelmente um compromisso passado com a genitora, não é um espírito que caiu de paraquedas, tem um compromisso, o Divaldo também vai falar sobre essa questão, do que ele acha sobre o estupro, ele vai dizer, embora lamentável e dolorosa circunstância traumática da ocorrência, é dever da jovem e dos seus familiares manterem a gravidez, auxiliando o espírito que se reencarna em situação aflitiva e angustiante, compreende-se a dor da vítima e dos seus familiares, no entanto, não se tem o direito de matar o ser reencarnante que necessita do retorno daquela maneira, a fim de crescer para Deus, não raro esses seres que renascem nessa conjuntura, tornam-se amorosos e profundamente agradecidos àqueles que lhe propunciaram o recomeço terrestre, a mãe e os familiares. Olha lá, a recompensa, está na revista Eletrônica O Consolador, vocês encontram essa entrevista do Divaldo. Então, ele chama, inclusive, de crime hediondo do aborto, o espírito do Manuel Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária, então veja como é que os espíritos se referem, não é delitozinho, não é crime hediondo do aborto. Então, está aí essa obra. Também diz o próprio Chico que se o anticoncepcional não foi concedido para suspender a delinquência do aborto, a gente deveria evitar e não continuar, porque a gente já tem, está no livro Lições e Sabedoria do Chico Xavier, da doutora Marlene Nobre. E será que algum espírito falou, Nazaré, não entendi, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da legalização, dizem algumas pessoas. Será que algum espírito falou sobre legalização do aborto? Está lá nesse livro aqui, Chico Xavier, entendeu conversando, tem até em PDF na internet, eu prefiro a pessoa comprar por conta dos direitos autorais, mas está lá. São entrevistas para o Chico Xavier, publicada na editora de 1983, é um livro recente. Olha lá, estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto, Emmanuel. Qual é a sua opinião? O Emmanuel vai responder. O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, com princípio humanitário, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossos casos? Meus amigos, Emmanuel merece até um prêmio Nobel de literatura, porque ele escreve muitíssimo bem. Vejam que ele não usou eufemismo, a palavra aborto, que ninguém sabe o quê. Ah, você é a favor da legalização do aborto dos outros. Mas você é a favor da legalização da matança de crianças indefesas? Não fica diferente? Ah, não. A favor da matança de crianças indefesas eu não sou. Porque é criança. É criança. Ele entra na parede no seu caso. Isto é um delito muito grave. Olha o que ele fala. É um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence se é um poder divino. Se as criaturas têm necessidade de um relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Porque a mulher é lesada, fica com sequelas espirituais e psicológicas, orgânicas também. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto. Quando legaliza, estimula. Multiplica por não sei quantos. Veja o caso do Uruguai, que recente. Triplicou o número de abortos lá depois que foi legalizado. Triplicou. E as pessoas começam até a banalizar, não usa nem mais os anticoncepcionais direitos. Aí olha o que ele vai dizer. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, no princípio e meados desse século, nós aqui, meus amigos, não estaríamos vivos. O Chico Xavier não teria nascido, o que o Emmanuel está falando aí. porque eu converso com muitos obstetras espíritas e eu pergunto, rapaz, quantos por cento das gravidezes não são planejadas? Podem até se tornar desejadas, mas não foram programadas. Quantas vocês acham que foram? Eles na Nazarena de 70% a 80%. É assim. Porque se for esperar a gente estar com dinheiro sobrando, com tempo livre, ter viajado para a Europa, ter já terminado todas as pós-graduações que a gente deseja, a gente não tem filho nunca, pessoal. Tem que ser no susto, não consegue nascer. Graças a Deus tem no susto. Mesmo tomando todos os cuidados da pessoa engravida, é porque é para mim mesmo. É para mim. O Andrezinho foi no susto. A gente ia esperar mais uns meses. E talvez até protelar muito. Não, Andrezinho já... Estou querendo, estou com pressa, papai. Receba a gente aí. Fala também em uma entrevista para a Xênia no programa de TV, ou ele fala, inclusive o Chico fala que os países voltarão a retaguarda os que legalizaram, porque é um crime. Então está lá no livro a gente tem que conversar. E olha essa outra informação. Fizeram uma entrevista para a doutora Marlene Nobre e aí no jornal Diário do Nordeste em 2009. Grande defensora da vida, hoje trabalhando no mundo espiritual. Certa vez, Chico Xavier teria dito que se o aborto fosse aprovado legalmente no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras. Um monte de guerras. Qual a sua opinião sobre isso? Ele disse isso a mim diretamente. Estou certo que isso poderá mesmo ocorrer. Então Chico Xavier falou para a doutora Marlene Nobre e para outras pessoas também que se o aborto fosse legalizado, a gente entraria em um país que tenha a programação de seu coração do mundo para todo o evangelho. É o país mais espírita do mundo, o país mais católico, onde as igrejas reformadas também crescem a olhos vistos. Ia ter um ciclo de guerras. Pessoal, a pior coisa que existe é a guerra, é a mutilação, é a morte, é a destruição, é viúvez, é a fanidade. Você não tem água para beber, é potável, não tem remédio, não tem comida, você não tem nem mais cidade, não tem nem mais pátria, não tem nem esperança. É isso que a gente quer para o nosso país? Vamos pensar direitinho, não é? E aí, então, legalizar o aborto é um carma coletivo para todos nós, inclusive a gente que está aí quietinho. Não é só para quem foi a favor da legalização, não. A gente está num país, não tem um carma coletivo do país? Então, a gente tem que lembrar disso, não é? Vamos ter essa consciência. Então, o que é respeitar o livre-arbítrio? O que é importante, então, é não obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Não é ser contra as leis, ser a favor do crime, a omissão e conivência, a postura de Pilatos, essa, não é? Será que nós devemos respeitar o livre-arbítrio dos estupradores, dos criminosos? Olha aí como é que a gente, não é? Se fosse assim, se devemos respeitar o livre-arbítrio de todos, deveríamos libertar todos os criminosos presos, que eles estão lá contra o livre-arbítrio deles, concorda? E Kardec fala que é na omissão dos bons que os maus prosperam. Márcio Lutaquim de Júnior vai dizer que nunca incomoda, não é o silêncio, o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Nós vamos ficar contra a pessoa, não vamos ficar contra ela, mas contra o erro, nós vamos ficar, sim, vamos esclarecer. Então, respeitamos o criminoso, mas não podemos respeitar o crime. Podemos e devemos, é dever nosso, esclarecer e influenciar para o bem de todos, sim, sempre, porque os bons espíritos não nos influenciam? Eles podem influenciar, isso não é violar o livre-arbítrio. Os maus espíritos também nos influenciam para o mal, a gente também pode, deve influenciar para o bem, tá? Agora, outra coisa, não podemos também mentir, não mentir, nem falsear as informações, como muitas vezes acontece e é repassada pela imprensa, a sociedade, as mulheres especialmente, têm que ter direito à informação, infelizmente, quase toda a imprensa, então, não vamos usar mais eufemismo, não. O que é que significa essa palavra que está aí, aborto? o que é que significa? Querem que eu diga o que é? Olha como é duro. É o assassinato covarde, é covarde, porque não é, você não é, você é um mandante, você não faz, você não mata a pessoa, você é um mandante, e por métodos cruéis, os métodos todos são cruéis, de bebês que não podem se defender por aqueles que têm o que? têm a obrigação de amá-los e ampará-los, não é qualquer um, não, é aquele que tem a obrigação, tem a missão disso, são os pais, os familiares, ou pelo menos de entregá-los para a adoção, bem como o dever dos especialistas e preservar-lhes a vida e a saúde, conforme juraram, eles juraram nas universidades da saúde, gerando morte e sofrimento, está lá no injuramento hipócritas, gerando morte e sofrimento aos bebês e a possibilidade de graves sequelas orgânicas e psíquicas para as mulheres, isso é aborto, pessoal, é claro que é verdade que são mãezinhas não esclarecidas, vítimas de falácias e falta de informações, vítimas do materialismo, do ateísmo, temerosas, perseguidas, incompreendidas, sem apoio, sem amparo, muitas vezes sob coação, cuja grande maioria não sabe que não são obrigadas a ficar com a criança, que não é crime entregar aos bebês para a adoção, aquela adoção direta que é sigilosa, ampliada pela legislação em 2017, está errado aí, constante no Estatuto da Criança e do Adolescente e que desconhecem as graves consequências do aborto para a sua saúde física e mental. Quando a gente está contra o aborto, a gente está a favor da mulher, não é só a favor do bebezinho, não. A que tem mais possibilidade de sofrimento é a mulher, não é nem o bebê. E o que é melhor? A gestação de alguns meses, que passa assim, doar à criança e proporcionar uma imensa alegria ou uma depressão para o resto da vida? Já viu uma vida com depressão? Como você nunca mais tem a alegria de viver? Pode nos levar, inclusive, para o suicídio? Será que não é melhor levar uma gestação? Então, pessoal, aqui esses argumentos já vão estar na palestra sobre legalização do aborto, a gente não vai ler agora, mas vai convidar vocês a assistirem, porque os espíritos são contra a legalização do aborto, e a gente termina com a frase de Jesus dizendo, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Olha como é uma frase que também se adapta a essa questão. Eu vim para que todos, todos, mãe e bebê, todos tenham vida e a tenham em abundância, como está no Evangelho de João 10, 10. E ele fala, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Em verdade, vos digo que, de maneira alguma, sairás dali enquanto não pagarem os últimos centavos. Então, vamos liquidar logo essa fatura, vamos ligar agora para o Instituto Vida, mandar um e-mail, mandar uma mensagem no Facebook do Instituto Vida, diz, olha, eu quero ser voluntário, eu quero ajudar, eu quero reparar meus equívocos o mais rápido possível, porque a gente não sabe, vai que a gente desencarna amanhã, não é? Vai que a gente desencarna, a gente pode desencarnar, não pode, pode desencarnar. E para concluirmos, lembrar de Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Caridade, Esperança dos Céus. Esperança dos Céus. Olha como é que está o poema. Há choro dentro da noite. É o doloroso, ah, pessoal, os amigos pediram para o pessoal para mostrar um slide? É isso aqui, só uma mensagem bem rápida, eu não vou nem ler na íntegra, não. Mas sobre essa questão de reparar os equívocos, olha lá, leiam essa mensagem de remuneração espiritual, tem na internet, do livro Perante Jesus, de Emmanuel. Ele vai dizer o seguinte, olha, além do salário, o trabalho também tem uma remuneração espiritual respectiva. Quais são? Várias virtudes, mas tem uma coisa, quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, e, opa, agora não é trabalho mais como obrigação, não é trabalho no bem, o sentimento de culpa, não. É um prazer de servir. Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Qual é? Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, veja que não é Deus que nos castiga, é a gente que se castiga pela sentença que a gente lavrou contra nós próprios. se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado, a gente ganha moratórias. A gente tem que resgatar um problema grave e os espíritos não... Poxa, ali o Jaime, a Renatinha, está trabalhando com tanta alegria de servir, que eles vão dar uma moratória para eles. Aliás, o Jaime está de moratória, não está? Eu soube falar que ele está de moratória já. E quando ocorre momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, todo o nosso karma, toda a nossa programação de sofrimento, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. reflitamos nisso e concluamos que trabalhar no bem e servir em qualquer parte sermos um sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Não é bonito isso? Então dá para olhar a caridade que cobra a multidão de pecados e aquela quando a gente trabalha com prazer de servir. Melhor ainda. para a gente concluir agradecendo a presença de todos e passando daqui a pouquinho para as perguntas, esperança dos céus. A choro dentro da noite é o doloroso gemido de pobre recém-nascido que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam pequenina flor humana é o aborto em lide insana ferindo a lei sem pensar. Ah, quantas almas formosas nos planos em que me movo, no plano espiritual, sonhando nascer de novo, no entanto, rogam em vão. agasalham-se no amor mas em lágrimas convulsas eilas batidas e expulsas a golpes de ingratidão. Irmãos da terra, escutem, detende a marcha do aborto, estendei o vosso conforto aos companheiros do além. Cada criança que surge mesmo entre rudes labéis, que são desonras, vergonhas infâmias, como foi o caso, cada criança que surge mesmo entre rudes labéis é uma esperança dos céus para a vitória do bem. Então fica o convite de Maria Dolores do livro Caridade de Francisco Cândido Xavier. Aqui o nosso muito obrigado aos agradecimentos a vocês. Aí está o nosso canal no YouTube, Espiritismo Chico Xavier, eu mudei o nome, mas eu deixei lá Nazareno Feitosa para vocês localizarem. Lá vocês encontram a palestra Legalização do Aborto, né? Por que os espíritos são contra a legalização do aborto? Dá uma conferida lá, está bem completa, bem interessante, precisa ter argumentos para defender a vida, porque tem muito espírita se declarando a favor da legalização do aborto, o que é um absurdo, tá? Dá uma conferida nisso aí. Está aí o nosso e-mail e tem uma loja virtual também, vocês podem adquirir nossas palestras, em CD, DVD, pendrive, ou pré-download e toda a renda é revertida para o G20, Chico Xavier, vinculado à Comunhão Espírita de Brasília, um grupo de trabalho voluntário de Beneficente lá, tá? Devolvemos aí a palavra aos nossos coordenadores, nosso querido Jaime, ou Renata, eu não sei quem vai coordenar. Obrigado, pessoal, por lá. Amigo Nazareno, excelente palestra, muito, muito esclarecedora. Nós temos aqui vários comentários, vou ler rapidamente alguns comentários. A Cátia Machado, bastante esclarecedor, grata. Margarete Fátima Oliveira Rocha, obrigada a vocês. Alessandra Oliveira, Oliveira, maravilhoso estudo, muito obrigada. A Vandete Rabelo do Prado, parabéns para o comestrante, abençoado neste momento. Ela também fala que Deus nos ampare e proteja contra o aborto. Tem a Tatiana Oliveira, no início da semana fiquei perplexa em ver espírito se colocando a favor do procedimento que foi feito, lamentável, certamente se esses espíritas tivessem visto essa palestra do Nazareno, não se colocaria dessa forma, né? A mesma Tatiana fala, quantas informações importantes, muito obrigada. Marlene Medeiros, obrigada pelo seu esclarecimento. Margarete Fátima de Oliveira Rocha, um dia ainda aprenderemos a transformar o mal em um bem, renovando as energias que movem nossa encarnação. A Jaldenira Rego pergunta se a live vai ficar gravada. Sim, a live ficará gravada na página do Instituto Vida, tanto no YouTube quanto no Facebook. A Marlene Medeiros, pelo que eu ouvi da imprensa, ela corria risco. E aí o Nazareno muito bem nos explicou que várias informações foram repassadas contraditórias para a imprensa, e aí talvez eu nem culpo a imprensa, mas sim as próprias fontes, né, que também passaram essas informações. não há um consenso, o Jaime Valia nossa nota aí, não há um consenso de que ela de fato corria o risco de morrer em consequência da gravidez. Era uma gravidez de risco, né, mas o risco de morte realmente o médico que acompanhou lá ele falou que não havia risco de morte. Era uma gravidez de risco, mas isso é diferente de risco de morte. Perfeito, perfeito. A Suelma Gonçalves, por mais que queiram justificar a legalização tanto das drogas como do aborto, sabemos que o número de ocorrências só aumenta quando legalizadas essas práticas infelizes, o Nazanel também falou sobre isso, citou a situação do Uruguai, né, aí a Jane Chantri pergunta, o senhor fala que o médico que fez o aborto é um ativista, o que é um ativista? Essa é a pergunta dela. No caso, um grande abraço para a Jane, uma grande defensora da vida, amiga querida, ela e o João lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Janinha, pelo seu comentário, que está acompanhando aí a live, é ativista no sentido de ser pró-legalização, não é? De estar, inclusive, participando de audiências públicas sobre essa temática, não é? Então, pelo menos assim, ele participou de uma e foi a favor da legalização da audiência pública que eu tive presente, inclusive, ele até se referiu à minha fala que falei antes dele, não é? E está lá no canal no YouTube também, na TV Senado, tá? Pode conferir. Aí eu não sei se isso também refletiu no seu procedimento, ou no seu proceder, tá? Aqui a sua alma, Gonçalves, isso tudo em vida é vida em todos os âmbitos. Alessandra, eu como mãe adotiva, sei da importância desse ato de adoção do bebê. A Fernanda Oliveira, acho que estamos pedindo demais para uma criança de 10 anos que sofreu abuso da própria vida. A gente respeita, né? A gente respeita a sua opinião, mas... Sim, a gente... Mas é melhor para a criança. A Jaldenira Rego disse que... Sim, para todos, né? A Jaldenira Rego disse que ela pensou que tivesse sido feita uma cesárea. Não foi, né? Uma injeção de cloreto de potássio no coraçãozinho do bebê, oferecendo graves riscos para a mãe, inclusive, e o bebezinho foi expulso no dia seguinte. Deve ter tomado a medicação também para isso, talvez. Cornélio Monteiro... Para estimular as contrações. Cornélio Monteiro, muito boa palestra. Jaldenira Rego, gratidão, amigo Nazareno. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem uma pergunta aqui, a Fernanda Oliveira, e a saúde psicológica da criança? Pois é, exatamente, para preservar a saúde psicológica da criança, que é melhor não gerar mais um trauma para ela, porque sempre gera um trauma, mais cedo ou mais tarde. É muito comum, inclusive, que mesmo que na hora a mulher não sinta, por conta da sua convicção política, etc., quando chega na menor pausa, vem aquele sentimento de culpa, que é muito forte, e a gente lembra também que a própria culpa, no livro Pensamento e Vida, e também no livro O Consolador, Ambos de Emmanuel, falam que uma culpa pode gerar graves enfermidades, então, consequências orgânicas e no perispírito também. Então, é preferível a gente evitar esse trauma, e ela poderia ter doado a criança, ela não precisaria ficar com a criança, não é? E não precisaria nem levar a gestação até as 40 semanas, poderia fazer uma antecipação terapêutica do parque, tá? Sim. A Ângela, Maria Pinto e Silva, gratidão a todos que nos possibilitaram essa ativitante live, a Odília Azevedo, tem muito material, mas muitos espíritas não leem, infelizmente, segue no achismo, João Menezes, o motivo para o aborto foi apenas o estupro, nenhum médico chegou que a menina corria risco de morte. A Odília também continua aqui, gravidez de risco implica em consequência na saúde, não se trata de risco de morte, e ela complementa, muito obrigada ao Instituto Vida pela oportunidade dada a todos nós de uma reflexão em torno do tema. E por fim, Alessandra Oliveira Oliveira, acredito que esses fatos que se tomam essa dimensão são para esclarecimentos e mudanças de opinião. Espero que seja a favor da vida. É isso, Nazareno, mais uma vez, em nome do Instituto Vida, a gente agradece imensamente o seu trabalho de estudo, o seu trabalho de pesquisa, a gente sabe que você já fala sobre o tema há muito tempo, mas certamente teve que estudar porque os assuntos são um assunto muito novo, e como você disse, muitas vezes as informações que vieram da imprensa vieram informações desencontradas, então a gente percebe que você foi a fundo para nos trazer essas informações e esses esclarecimentos, então mais uma vez, meu irmão, gratidão, que Jesus continue iluminando a sua vida, muita paz para você, saúde para toda a sua família. Muito obrigada, viu? Foi uma alegria poder estar aqui com vocês e é provável que a gente vá atualizar essa palestra com mais informações à medida que estiverem disponíveis de fontes seguras, de fontes seguras e que não sejam, infelizmente, porque a gente tem veículos de mídia que passam a informação às vezes enviesada, então se a gente tem essa cautela mas agradeço e espero que todos que assistiram sejam propagadores da defesa da vida se puderem não por mim mas pela defesa da vida de todos os inocentes que não estão tendo a oportunidade de falar nós somos aqueles que seremos a voz dos bebezinhos como a gente tem lá naquele filme o grito silencioso que eles não podem sequer gritar para chamar a atenção para defender a sua vida que a gente possa aproveitar esse instante essa ocasião para defender a vida das duas vidas defender as duas vidas tá bom? Um grande abraço, querida para todos vocês Com certeza Obrigada peço que você permaneça conosco agora o nosso presidente do Instituto de Vida Jaime Ferreira Lopes vai ler uma carta que foi elaborada pelo próprio Instituto sobre esse caso que nos consternou a todos nós e que nos colocou como foi dito aqui nesse amplo debate um debate importante que envolve aí vários aspectos Jaime Então pessoal vamos lá Nota oficial do Vida Instituto Espírita Bezerra de Menezes sobre o caso da menina de 10 anos Diante de tantas repercussões e do amplo debate na sociedade sobre a gestação e a interrupção da gravidez da criança de 10 anos que durante 4 anos foi brutalmente violentada pelo tio e ao que tudo indica por outros parentes também o Instituto Vida que luta pela vida desde a concepção até a morte natural sente-se na obrigação de prestar esclarecimentos sobre o posicionamento da instituição Primeiro nossa total solidariedade à criança que passou pelo doloroso trauma do abuso sexual é inadmissível que as crianças que deveriam ser protegidas e amadas ainda passem por essa violência tão frequente no nosso Brasil sociedade e o governo precisam se unir para evitar essa atrocidade Segundo a criança sem dúvida é uma das vítimas dessa dolorosa história e merece ser amparada e receber tratamento psicológico para amenizar os traumas sofridos Terceiro a doutrina espírita nos esclarece que a única condição aceita para o aborto é o risco de morte da gestante é possível afirmar com laudos de equipes médicas que esse era realmente o quadro clínico da criança houve um consenso sobre esse risco Quarto o aborto não ameniza nem tira a dor pela qual essa criança passou pelo contrário existem vários estudos que revelam as consequências físicas e psicológicas que o aborto causam a quem o pratica Quinto destacamos ainda que o procedimento que ocorreu foi um parto prematuro antecedido da morte cruel do feto em uma gestação com dados clínicos que viabilizaria a vida extrauterina ou extraútero Sexto entendemos que menos doloroso e menos traumático para essa criança seria ser amplamente assistida durante a gestação com todo o amor e suporte de profissionais e entidades que entendem do assunto e após o nascimento se essa fosse a opção oferecer o bebê para a adoção Sétimo O olhar espírita não nos permite uma visão unilateral sem avaliar a situação do reencarnante e suas necessidades Trata-se de um espírito e um corpo frágil sem nenhuma capacidade de defesa Oitavo Precisamos compreender que existem vários interesses inclusive financeiros e uma indústria muito bem organizada que luta para liberar o aborto no nosso país Nono e último Ainda amparados pelos ensinamentos do mestre e da nossa doutrina de amor lembremos que todos os envolvidos absolutamente todos necessitam das nossas preces e do nosso envolvimento amoroso A revolta em nada nos ajuda ou ajuda esses seres envolvidos nessa trama dolorosa Que o mestre Jesus nos ampare e nos abençoe Vida Instituto Espírita Bezerra de Menezes Brasília 22 de agosto de 2010 Muito bem Esse portanto é o nosso posicionamento do Instituto Vida e como foi dito aí que todas essas pessoas envolvidas nessa trama sejam amparadas pelo nosso mestre Jesus sejam conscientizadas e como disse o nosso irmão Nazareno e como conhecemos a mensagem do nosso mestre que o amor cobre a multidão de pecados o amor é capaz de nos ajudar com relação aos nossos erros e nessas vibrações de amor de paz nós convidamos o nosso irmão Igor para fazer a nossa prece final então queridas irmãs e irmãos vamos nos unir agora em um só sentimento um só pensamento levando ao mestre Jesus agradecendo as bênçãos que nos envolvem e a grande oportunidade que nos foi dada através do nosso irmão Nazareno dessas reflexões tão importantes na nossa vida atual sabemos que a espiritualidade muito mais avançada que nós com o fechamento o impedimento dos centros espíritas ela está atuando na casa de cada um então que possamos sentir a presença cada um agora em seus lados dos nossos defeitores dos espíritos de sofrimento que também nos acompanham em que agora certamente estão bem melhores do que nós e vamos emitir as nossas melhores vibrações as vibrações desse trabalho de hoje para os espíritos que foram abortados para os espíritos que cometeram suicídio e se encontram em um estado de sofrimento e dor para que recebendo essas vibrações eles possam enxergar no horizonte o infinito a existência infinita e a esperança eterna no amor do nosso mestre no amor do nosso pai misericordioso que sempre nos dará a oportunidade de recomeçar que a paz do mestre jesus envolva o coração de cada um encarnados e desencarnados nesse momento e assim seja e assim seja meus irmãos uma ótima semana todos com muita paz muita confiança e que jesus esteja sempre vivo e presente em nossos corações muito obrigada pela participação de vocês sábado que vem tem palestra do Jaime encerrando e o aniversário na verdade não vai ser na verdade não vai ser tá me ouvindo? tá me ouvindo? na verdade não vai ser uma palestra a gente vai fazer uma espécie de painel não é bem um debate mas alguns depoimentos com a presença do nosso irmão Iraponan lá de Recife com a presença da nossa irmã Sandra Bittencourt coordenadora da rede Renascer e com a presença de Fátima Sato lá do Paraná então a gente vai fazer aí um bate-papo uma conversa encerrando assim as comemorações do nono aniversário do nosso querido Instituto Vida Boa noite a todos Maravilha vamos não perca o pessoal é sábado que vem Muita paz pra vocês Obrigado a todos vocês Fiquem com Deus Muita paz